Oi pessoal, na aula de hoje vamos fazer a almofada flor de cerejeira. Confira agora a lista de materiais. Para fazer a nossa almofada nós vamos precisar de duas cores para as flores. Um novelo aqui eu estou usando do barroco brilho na cor azul. Um novelo do barroco multicolor brilho na cor amarela. Um novelo do verde a sua escolha. E vou precisar para a base do barroco natural ou barroco natural brilho como é a opção que eu estou usando aqui. Vamos precisar também de capa para almofada em tecido, enchimento para almofada e agulha para crochê número 3,5. Antes de iniciarmos a confecção eu vou falar para vocês da capa em tecido. Por que? Eu compro a capa em tecido pronta. Ela vem já com zíper e com as franjinhas. Nós vamos fazer o crochê só na parte da frente. Depois do quadrado finalizado do tamanho da capa nós colamos ou costuramos. Essa capa é bem legal porque eu viajo por todo o Brasil e sempre onde eu vou eu procuro se tem essa capa. Então a maioria dos lugares você encontra em lojas de artesanato, você encontra em lojas de enxoval. É uma capa que vem pronta, você depois só vai colocar o enchimento, alguns até já vendem ela com enchimento. O que facilita bastante para a gente, principalmente para quem faz para vender. Por que? Você vai fazer a almofada com muito mais facilidade e rapidez, já que nós vamos confeccionar só a parte da frente da almofada. Então fica essa dica que é uma dica bem legal para que você aumente aí o seu lucro, você que vai fazer a almofada para venda. Para confeccionar a nossa almofada, nós vamos precisar de quatro flores cerejeira, como vocês estão vendo aqui, com duas carreiras do barroco verde montando o quadrado. Se você ainda não viu a aula da flor cerejeira, clique aqui embaixo no vídeo e vá diretamente para a aula, confeccione quatro flores como a que vocês estão vendo aqui e aí sim vamos começar a aula da nossa almofada. Bem, eu já tenho aqui as quatro flores finalizadas. Como eu vou iniciar a confecção da união das almofadas, das flores da almofada? Eu vou circular aqui com o barroco brilho unindo com uma carreira no azul, o que vai dar bastante destaque, já que nós fizemos o miolo na mesma cor. Então, venho em um dos cantos do quadrado, faço um ponto baixo, três correntinhas e vou fazer mais três pontos altos para montar o bloquinho. Quatro pontos altos, duas correntinhas e aqui no canto mais quatro pontos altos. Nessa primeira flor eu vou fazer em volta de toda a carreira, circulando, continuando o quadrado como nós já fizemos nas duas carreiras do verde. Então, uma correntinha, vou na lateral do quadrado montando quatro pontos altos, uma correntinha, próximo intervalo de correntes da carreira anterior novamente, mais quatro pontos altos. Quando eu chegar lá no canto, repito o mesmo processo montando o leque, quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos em volta de toda a carreira. Lembrando que só nessa primeira flor fazemos a carreira inteira. Na próxima eu vou fazer metade da carreira de azul e volto mostrando como unir uma flor à outra. Finalizei a carreira do azul em volta da minha flor e na segunda flor, ó, já deixo a primeira aqui com o avesso virado de frente pra mim e venho com a segunda. Observem que eu fiz duas laterais do quadrado e parei aqui bem no primeiro bloquinho do canto. Então, vamos deixar as flores, uma bem certinha com a outra, avesso com o avesso. Venho aqui no canto, fiz o primeiro bloquinho e já vou diretamente lá no bloco de trás, no intervalo de correntes, sem fazer correntinha. Volto na parte da frente, também sem fazer correntinha e vou fazer os meus quatro pontos altos. Já começamos a unir um quadrado ao outro das flores. Fiz os quatro pontos altos sem fazer correntinhas, volto no quadrado que está atrás e prendo com um ponto baixo. Volto no quadrado que está na frente e faço os quatro pontos altos. E assim, vamos unindo até chegar no canto, onde eu vou mostrar pra vocês também como virar já o quadrado finalizando a carreira. Cheguei aqui no canto, então vou lá no bloquinho e prendo com um ponto baixo. Agora, vou trabalhar uma corrente e completar essa lateral até finalizar a carreirinha, ó. Quatro pontos altos, faço uma correntinha, mais quatro pontos altos no próximo intervalo de correntes e assim sigo trabalhando até finalizar essa carreirinha. Arremato meu fio e já vou ficar, então, com os dois primeiros quadrados unidos. Volto mostrando como vamos unir o terceiro, o posicionamento da flor, que é exatamente igual a esse. E depois vamos unir juntas o quarto, porque eu quero mostrar pra vocês a união dos quatro cantos nessa parte central. Aqui as duas primeiras flores que unimos, prontinhas, e já tenho aqui a terceira posicionada, onde vamos unir essa lateral. Depois, a quarta encaixa aqui nesse último espaço, formando o quadrado das quatro flores. Na quarta flor, fiz só uma lateral e tenho aqui as outras três, lado avesso e essas duas laterais que vão encaixar agora a união. Então, deixo essa viradinha aqui e já vou começar aqui pelo canto, da mesma forma que fizemos com as outras. Prendo lá atrás, venho quatro em quatro pontos altos, prendendo no quadrado que está atrás, no intervalo de correntes, com um ponto baixo. Vou seguir fazendo essa união até chegar aqui um bloquinho antes do canto, porque aqui justamente, ó, já temos um, dois, três, e mais o quarto que vamos unir, que eu quero prender todos juntos, e assim a gente vai finalizar o nosso quadrado, pra depois fazer o acabamento, trabalhando com o barroco natural brilho, em volta do quadrado. Cheguei aqui no canto, onde vamos unir os quatro cantos dos quatro quadrados das flores. Então, fiz o meu bloquinho, passo a agulha por dentro do canto e não finalizo o meu ponto baixo, deixo na agulha. Vou no próximo canto, passo a agulha por dentro do canto e deixo na agulha. Vou no próximo canto, passo a agulha, puxo a laçada e fico com as quatro laçadinhas dos quatro cantos na agulha. Agora sim, pego todas de uma única vez. Assim, eu faço a união dos quatro e olha como que fica fechadinho e bem certinho. Viro e vou unir a próxima lateral pra finalizar o nosso quadrado das quatro flores já unidas, prontinhas pra receber o acabamento. Vou finalizar aqui a união dessa lateral, volto mostrando o quadrado finalizado pra vocês, e depois já vamos trabalhar com o barroco natural brilho. Aqui, com o quadrado finalizado, as quatro flores já unidas, vamos agora trabalhar circulando toda a carreira, trabalhando quatro carreiras com os bloquinhos de quatro pontos altos em volta de toda a base. Então, faço essa primeira carreira, a segunda, a terceira e a quarta carreira circulando o quadrado. Depois, já vamos pra finalização unindo a parte do crochê à almofada de tecido. Finalizei as quatro carreiras, trabalhando em volta de toda a base. Agora que nós já temos a base prontinha, nós já podemos aplicar a parte do crochê na capa de tecido. Você pode aplicar de duas formas, ou costurando, ou colando. Pra quem tem máquina de costura e tem mais habilidade, ou tem alguém em casa que tenha máquina, que seja mais fácil o acesso, você pode costurar. Eu vou mostrar pra vocês aqui colando com a cola universal, que é uma cola que seca bem rapidinho, cinco minutinhos, você já tem a peça pronta pra uso. Ela vem também com um biquinho dosador, o que facilita bastante a nossa aplicação. Vamos lá, então, pra esse passo finalizando a nossa peça. Bem, pessoal, aqui, então, já estou com a parte em crochê posicionada sobre a capa. Aqui eu sempre colo primeiro os cantinhos, deixo secar, e depois faço o mesmo nos quatro cantos, e depois eu venho aplicando um fiozinho de cola em toda a lateral, até colar toda a base, todo o quadrado, alinhando bem aqui as franjinhas, e deixando bem certinho. Aguardo o tempo de colagem, e a nossa peça já vai ficar prontinha. Eu vou aguardar aqui, acabar de colar o resto, aguardar o tempo de secagem, e volto mostrando pra vocês a peça já finalizada. Após a colagem, já coloquei o enchimento, e vejam só que bonita fica a nossa almofada da flor de cerejeira já finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de clicar aqui embaixo, e dar um joinha pra professora Simone, e de se inscrever no meu canal do YouTube, pra receber gratuitamente no seu e-mail todas as aulas que gravo. E até o nosso próximo vídeo!